Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a um dos encontros de uma questão de ética, organizados pela Ciência Viva e pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Em 2022, estes encontros tiveram dois ciclos de debates, um dedicado à cidadania digital e outro sobre o conceito de One Health, ou seja, uma só saúde. Os encontros regressam agora com um ciclo dedicado ao cérebro e à saúde mental. As doenças mentais estão entre as doenças crónicas mais frequentes no mundo e em Portugal. Mas quais são os maiores desafios que enfrentamos? Que estratégias podemos e devemos procurar para preservar a nossa saúde mental no mundo em cada vez mais rápida mudança. O ciclo vai tratar de tópicos como a relação com o digital, com os animais de companhia ou a relação com novos mundos idealizados pelos mais jovens. Chamo agora e passo a palavra à professora Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de ética e presidente do Conselho Nacional de Ética para Ciências da Vida. Muito obrigada, doutora Irina. É um grande gosto estarmos aqui para mais uma sessão de debate organizada pelo programa Ciência Vida e pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Aliás, esta é uma parceria que muito nos honra e agradecemos sempre este privilégio de aqui estar e de poder organizar realmente um debate público para os que aqui vieram hoje e para os muitos que nos acompanham também remotamente. Já foi dito que já fizemos vários ciclos. Este é mais um ciclo sobre uma temática absolutamente fundamental como é a saúde mental. Nós hoje temos a clara perceção que, por um lado, a saúde mental tem desafios que são absolutamente únicos. É muito mais fácil perceber que dói a cabeça ou o dedo do que perceber que há uma perturbação mental, que há uma inquietude mental, que há uma necessidade de apoio ao nível da saúde mental. Por isso, é muito mais difícil, não só para diagnosticar e tratar, mas para os outros que nos rodeiam perceberem também. É muito mais fácil tornar-se incompreendido, tornar-se discriminado. Por isso, os desafios que rodeiam as questões da saúde mental são certamente maiores do que noutras áreas. Por outro lado, também temos a clara consciência que a dinâmica social hoje coloca problemas que são verdadeiramente inéditos e que estão a afetar a saúde mental de todos os grupos etários, mas muito particularmente dos jovens. São estas questões que queremos trazer para aqui, que queremos debater, para todos nós conhecermos um bocadinho mais, compreendermos melhor e saber também melhor como ajudar, não só nós próprios com os nossos problemas, mas ajudar os outros que estão à nossa volta também. Por isso, agradeço muito aos nossos convidados que se disponibilizaram de imediato a participar, mais do que participar, a animar este nosso debate e, se me permitirem, sem mais demoras, eu chamaria aqui a conselheira Paula Pinto Freitas, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida, sendo médica, psiquiatra e é ela que vai moderar esta sessão com os seus convidados e, certamente, depois, moderar também as muitas perguntas que vamos ter e, como eu sempre costumo dizer, de preferência, perguntas difíceis, porque as fáceis nós vamos encontrando a resposta. Esta é a oportunidade para fazer essas perguntas difíceis. Muito obrigada, bem-vindos e, por favor, a senhora conselheira tem a palavra. Obrigada, senhora Presidente. Então, muito boa tarde a todos. Penso que todos os que aqui estamos, estamos com imenso gosto em participar nestes debates, cujo promovidos, como já foi dito, pelo Conselho Nacional de Ética e pelo Programa Ciência Viva e que têm por temática este ano as questões da saúde mental e, hoje, especificamente, o cérebro e o digital. Nós temos aqui três convidados. Um é de dentro, dois são de fora e que irão fazer algumas considerações sobre áreas do seu particular interesse e foco de estudo. Eu, se calhar, vou fazer a apresentação breve dos três e, depois, como eu sou, às vezes, aqui um bocadinho mal comportada e lhes lancei o desafio de alterar a ordem pré-estabelecida na apresentação, eu vou apresentá-los pela ordem porque farão as suas apresentações. Afinal, justificar-lhes esta minha decisão, que foi democraticamente aceita e mereceu a concordância, não sei se por simpatia para comigo, se por genuína convicção de que talvez fizesse também sentido deste modo. Assim sendo, a gente vai começar por ouvir a professora Sofia Paulino, que é médica psiquiatra, particularmente dedicada às questões da adolescência, tendo feito o seu treino tanto no Hospital de Santa Maria como depois na Maison du Soleil, em Paris, que é, assim, uma unidade de referência nestas questões da saúde mental do adolescente e que trabalha, neste momento, no Hospital de Cascais, sim, senhor, o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Cascais. E que, como estudo e investigação, se tem dedicado, sobretudo, a perceber este fenómeno do uso da internet, do uso das redes sociais e de qual o contributo desse meio para o desenvolvimento ou para a promoção da saúde mental ou para a promoção da saúde mental ou da desorganização mental dos nossos adolescentes. Depois teremos a professora Sónia Seixas, que vem do Instituto Politécnico de Santarém, vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém, e que é uma antropóloga social e psicóloga da educação e que tem-se debruçado particularmente sobre as questões dos comportamentos de bullying e do ciberbullying, penso eu, entre pares. E que, portanto, iremos ouvir, certamente, porque é uma temática muito atual. Isto são temáticas, todas elas, muito atuais. Para além destes interesses também de formação, também, até porque esta coisa do ciberbullying também vai depois por aí, tem formação específica na área da psicologia e psiquiatria forense e da lei, porque, de facto, as fronteiras entre o que é legal e o ilegal nestas coisas também levantarão muitas problemáticas. E, então, por fim, se bem que eu retirei o da sanduíche, onde ele está muito bem ali situado neste momento, o meu colega, o conselheiro Luís Madeira, que é também, porque aqui a Sónia também é médica-psiquiatra, aliás, os médicos estamos aqui um bocadinho em maioria, eu também sou médica, é da psiquiatra, assim mais dos pequeninos. Mas o professor Luís Madeira, muito médico-psiquiatra, mais tem um doutoramento, curiosamente, na área da filosofia e medicina e filosofia da psiquiatria, ou seja, é um homem que nos vai ajudar, de certeza, há aqui a pensar muito melhor todas estas questões, eu tenho a certeza e a refletir, eu devo dizer que, por associação livre, o que eu me lembrei foi o admirável Mundo Novo, como estava há bocadinho a partilhar connosco, alguém me disse, um dos participantes desta mesa, não sei se será bem um admirável Mundo Novo, mas eu acho que é mesmo um admirável Mundo Novo. Veja uma coisa, eu hoje só o ter entrado aqui neste pavilhão do conhecimento fez-me entrar num admirável Mundo Novo e colocou-me numa disposição diferente. Bom, vamos ouvi-los, dez minutos cada um, vamos ver, temos ali a nossa Presidente, que é uma mulher de grande rigor nestas coisas, vamos lá ver se eu não me porto mal e se consigo efetivamente ajudá-los a controlar esses dez minutos que têm para nos comunicar os vossos pensamentos e as vossas reflexões sobre os temas, para que depois possamos ter aqui um debate animado entre todos. Se sento, a professora Sofia Paulino começa... Ai, desculpe, eu começo por dar-lhe a palavra. Obrigada, muito obrigada pelo convite. O tema que me foi proposto é... Estou viciada no Instagram e agora... Isto está a fazer um bocadinho de eco? Não, está só bem. Está bom? Ok. Não sei se há uma resposta para esta pergunta já. Acho que é mais importante, ou seja, ou pelo menos faz-me mais sentido, já que também abri esta mesa, falar-vos um bocadinho das características específicas, ou seja, mais do que vos falar das características do Instagram ou do Facebook ou de outra rede social, acho que faz sentido falar aqui um bocadinho da interação que parece existir entre a internet e a saúde mental e que parece, claramente, poder ter consequências negativas. E não é muito claro se é a internet que pode promover patologia ou se é o sofrimento que pode promover um uso patológico da internet, independentemente do tempo ou forma como a usado. Ou seja, não se percebe muito bem o que é o ovo e o que é a galinha. E o uso problemático da internet anda a ser falado entre psiquiatras no espectro de uma adição comportamental, como, por exemplo, as compras excessivas ou o jogo patológico ou mesmo o uso de substâncias, a toxicodependência, ou como uma manifestação moldada pela nossa, vossa geração, de sofrimento depressivo ou ansioso. E, para simplificar isto, falo-se um bocadinho de um estudo que fizemos, que fiz com o professor Luís, em que, no fundo, comparámos, de uma forma muito simplista, comparámos um grupo de jovens com diagnóstico de depressão que vinham da consulta de psiquiatria do adolescente com um grupo de jovens com uso problemático da internet, ou seja, que seriam jovens que não teriam nenhuma doença conhecida do ponto de vista psiquiátrico, mas que teriam um uso da internet que era desfuncional no dia-a-dia e causava sofrimento a eles ou a outros. E, depois, um grupo de controlo normal que eram jovens universitários das mesmas idades. E, curiosamente, claro que não é um estudo que seja generalizável para a população, mas, curiosamente, o que se chegou à conclusão é que o grupo de utilizadores problemáticos da internet, supostamente puros, eram muito mais parecidos com o grupo de jovens deprimidos do que, propriamente, com o controlo normal. O que leva aqui a poder inferir ou especular um bocadinho, pelo menos, se realmente, ou seja, o uso da internet não pode mascarar quadros ansiosos ou depressivos relativamente graves. E, com estes e outros estudos, realmente, pode-se partir para uma especulação de se os jovens em sofrimento não se escondem mais facilmente atrás do anonimato das redes sociais, atrás de interações que evitam o contacto ansiogénico face a face, atrás desta possibilidade entusiasmante de construir uma personalidade virtualmente adaptada, um pseudo-eu ideal, que encontra neste mundo virtual uma sensação transitória de pertença e inclusão, sem dúvida, mas que depois, se calhar, não existe no mundo real. E, depois, outra coisa muito importante e que está mais diretamente associada às redes sociais, se não se escondem também mais facilmente os jovens em sofrimento, através destas relações online, que são relações muito menos exigentes, porque são relações que começam e terminam quando se quer, que não implicam filtrar conteúdo, não obrigam a empatizar, não obrigam a compreender as reações que provocam no outro e onde só se revela aquilo que se pretende. Especificamente em relação às redes sociais, e agora vou lançar aqui só uma provocação, não tenho tempo para desenvolver, mas parece-se ver-se hoje em dia que, pelo menos, a atitude passiva de viewer, portanto, a atitude passiva na rede social promove sintomas depressivos, ou seja, a visualização em loop da pseudo-vida ideal dos outros tem, aparentemente, consequências claras, negativas para a saúde mental. E, pseudo-vida ideal, obviamente, porque quem publica não publica a rotina entediante do dia-a-dia, nem publica os momentos medíocres que ocupam, assim, 80% das nossas vidas, não é? Quem publica, publica uma imagem ideal de si ou uma imagem ideal da vida. E, por mais crítica ou a noção disto que cada um de nós tenha, e por muito que não se identifique com aquele tipo de pessoa que vive por comparação com os outros, é inevitável que esta atualização permanente do feed de notícias que a maior parte de nós faz, pelo fear of missing out, pelo fome, pelo medo de estar a perder alguma coisa, realmente promove sintomatologia ansiosa e depressiva. O Instagram, sendo uma plataforma visual e desenhada para smartphones que podem ser usados em qualquer sítio, não é? Fornece uma possibilidade incomparável de saltar de história em história, de post em post, a uma velocidade impressionante que aumenta ainda mais esta tendência, que já é uma tendência da geração atual, para a gratificação imediata, para o descontrole dos impulsos, para a necessidade de passagem imediatamente ao ato. E o utilizador tem sempre algo novo para assistir, num ambiente aparentemente infinito de oferta que alimenta esta adição. Além do que o algoritmo do Instagram vai mostrando cada vez mais fotografias e posts por comparação com os gostos, que ainda aumenta mais o FOMO. Portanto, deixo-se a questão interessante para debate, que é, ou seja, parece que a utilização passiva das redes sociais ou do Instagram tem consequências negativas claras, parece que a utilização ativa, ou assim que até muitas vezes se diz que é narcísica, não tem assim associações negativas assim tão claras, e como me parece assim pouco lógico pensar em abolir as redes sociais da era digital em que vivemos, só porque têm lados negativos, é como é que podemos ter uma utilização das mesmas que seja inofensiva para a saúde mental. Muito obrigada, Sofia. Eu falei um bocadinho rápido. Mas teremos tempo para discutir a seguir, de maneira que se calhar eu passava a dar a palavra à Sónia, que também nos vai falar sobre, como eu já disse, esta questão mais do bullying, do ciberbullying entre os padres, que penso que não está aqui ninguém desta sala que não tenha conhecimento de casos e de situações mais ou menos impressionantes relativamente a estas situações. Estivemos em professores, então. Obrigada. Muito obrigada pelo convite também, por estar aqui. Portanto, o que eu em 10 minutos tentarei falar relaciona-se um pouco com... Queria começar primeiro por definir o que é que é o bullying para podermos perceber como é que ocorre depois o bullying no digital. E, portanto, o comportamento de bullying, que não é um fenómeno novo, penso que, como dizia há pouco, a generalidade das pessoas saberá o que é, mas é um comportamento agressivo que tem alguma diferenciação relativamente, nem sempre fácil a olho nu, mas relativamente fácil do ponto de vista conceptual, relativamente a outros comportamentos também agressivos. Portanto, o bullying é sempre um comportamento agressivo intencional, que ocorre numa situação de desigualdade entre as pessoas diretamente envolvidas. Portanto, desigualdade no sentido em que há um elemento que domina e há outro elemento que é dominado e, portanto, numa postura de abuso, essencialmente numa postura de abuso, que pode ser por características físicas de um elemento ser maior, mais forte, mais velho, ou características comunicativas, mais assertivas e mais agressivas, de perfil de temperamento mais dominador. E, portanto, existe uma intenção de causar mal, de causar sofrimento, de causar dano, humilhação. Existe uma desigualdade de poder entre os envolvidos e há um comportamento padrão repetido, que pode ser um comportamento agressivo físico, pode ser verbal, pode ser de exclusão social, pode ser psicológico de ameaça, de coação. Portanto, há uma grande diversidade, como os abusos, há uma grande diversidade de categorias destes comportamentos, mas, acima de tudo, são agressivos, intencionais, repetidos e com desigualdade de poder. Quando o bullying passa para o ambiente digital, algumas destas características são menos facilmente visíveis, porque eu posso ser o aluno mais fraco da turma, o mais pequenino, o que até é mais frequentemente vitimizado presencialmente em contexto de escola, ou nos balneários, ou nos recreios, ou nos vários locais onde me encontro. Mas, desde que eu tenha alguma perícia tecnológica, eu consigo, com bastante eficiência, agredir, intimidar, perseguir outra pessoa através do mundo digital. E, portanto, o bullying no mundo digital é um salto em que este comportamento de perseguição, de intimidação, de humilhação, de embaraço, de agressão, de ameaça é feito através dos vários locais e utilizando os vários dispositivos que temos à nossa volta e à nossa disponibilidade para conseguir, intencionalmente, atingir alguém. E, portanto, pode ser através das redes sociais, pode ser através de e-mail, de mensagens no telefone, portanto, qualquer forma que a internet, que os dispositivos, que os telemóveis nos permitam comunicar com o outro, seja qual for o software, a plataforma ou o local, é possível de ter uma ação intencional e repetida de perseguição, de ameaça relativamente ao outro. E, portanto, o bullying no digital é isto. As grandes implicações que também têm para a saúde tendem, enquanto que a investigação no bullying tem décadas, portanto, começou em finais da década de 70, proliferou nos anos 80 e 90, a investigação no cyberbullying esteve muito dependente da evolução da tecnologia. E, portanto, é uma investigação também muito recente. Os próprios instrumentos estão constantemente a ser melhorados e, metodologicamente, afinados para perseguir toda esta evolução, como falava há pouco, este mundo, admirável mundo novo, toda esta evolução tecnológica que é vertiginosa. Todos os dias há uma coisa nova. Surgiu uma plataforma nova, surgiu uma rede nova. E, portanto, à medida que a nossa capacidade criativa vai também enriquecendo todo o potencial e todas as ferramentas que temos à nossa disposição em termos tecnológicos, a metodologia de investigação tem que seguir esses passos para conhecer o fenómeno em si. E, portanto, o que nós temos, em termos de comunidade científica, mais informação relativamente aos malefícios, às repercussões para a saúde mental, de uma utilização abusiva da comunicação através do digital, nomeadamente do cyberbullying, é que há uma tendência para haver um sentimento de menor bem-estar no cyberbullying comparativamente ao bullying presencial. porque, e isto é uma dificuldade, e quero que me veja aí o tempo, é uma dificuldade que se sente quando se compara o bullying com o cyberbullying, é que a comunicação que nós temos com o outro em contexto presencial implica a mobilização de uma série de ferramentas socioemocionais, de conversação verbal e não verbal, que não são mobilizadas, como a Sofia falava há pouco, em meio digital. Portanto, eu não tenho a empatia com o outro, porque não vejo a consequência que esta minha ação digital provocou no outro. Eu não tenho o feedback instantâneo daquilo que eu provoco no outro. E, portanto, eu penso que é talvez um grande desafio, já que também terminamos as comunicações com desafios, para esta nova geração, aprender ou encontrar um equilíbrio relativamente à forma como... e aprender a diferença entre a comunicação presencial e a comunicação através dos ecrãs. Porque, quando nós comunicamos através do ecrãs, os conteúdos que nós publicamos, os conteúdos que nós visionamos, os conteúdos que disseminamos, são conteúdos que persistem, são conteúdos que são muito difíceis de eliminar, são conteúdos que são facilmente disseminados, que se tornam com facilidade, principalmente aqueles que são, do ponto de vista emotivo, mais fortes, que se tornam com muita facilidade virais, que ultrapassam fronteiras geográficas, linguísticas, que são vistas por uma audiência enorme, uma audiência exponencial, à medida que nós partilhamos, e todos aqui sabem que uma pessoa que tem um perfil em qualquer rede social, que tem 50 ou 150 amigos, se clicar num segundo uma publicação, e eles no segundo seguinte publicarem, e cada um deles também tiver entre 100 a 200 ou 300 amigos, a velocidade que estes conteúdos alcançam é muito maior do que eu, imaginemos, em idade escolar, fui alvo de um insulto, de um abuso, de uma ameaça, durante o intervalo que foi das 3h05 às 3h10, e depois acabou. E no mundo digital isto não acaba. Pode ser visionado repetidamente, é comentado, e às vezes é comentado com requintes de malvadez, de maldade, de crueldade. É alterado. E portanto, estas características da comunicação através dos ecrãs, se nós conseguirmos sensibilizar os jovens para esta diferença, talvez se possa prevenir com mais frequência este tipo de abusos e este tipo de comportamentos de bullying através do ecrãs. Alguma investigação aponta também que a intencionalidade dos comportamentos de cyberbullying nem sempre é inicialmente maldosa. muitas das vezes é uma brincadeira. E muitos jovens, muitos miúdos, principalmente quanto mais imaturos são do ponto de vista socioemocional, e quanto mais precocemente têm contato com as tecnologias, estão menos aptos a controlar os seus comportamentos, os seus impulsos e a ter uma capacidade crítica de análise daquilo que estão a partilhar, daquilo que estão a comentar, daquilo que estão a dirigir relativamente ao outro. E, portanto, é essa fronteira que é muito difícil nesta geração, e é uma preocupação que eu tenho enquanto profissional de educação e enquanto mãe, e, se Deus quiser, enquanto avó. É isto. Como é que os jovens de hoje, esta nova geração que está neste admirável mundo novo e que contacta com as tecnologias desde pequeninos, nós vemos crianças de dois e três anos de fraldas a mexer num telemóvel com uma sensibilidade tátil melhor que os seus pais e que os seus avós, e com uma intuição para a tecnologia que pode ser ótima, porque até eu não queria diabolizar a tecnologia, muito pelo contrário. Portanto, nós, eu, e nós provavelmente ainda somos do tempo em que tínhamos que telefonar para os nossos familiares noutros países à hora certa e com controle, porque os cinemas para o estrangeiro eram caríssimos, e agora, a qualquer hora, eu consigo falar com os meus tios no Brasil, com os meus primos em França, com muita facilidade. Portanto, a tecnologia aproximou-nos, traz-nos uma série de coisas extraordinárias, mas, tal como do uso ou abuso, também traz a possibilidade do abuso. E, portanto, a nossa preocupação nos dias de hoje, e nomeadamente na investigação, não tem só a ver com as consequências, mas tem a ver também com como é que podemos capacitar estes jovens e estas crianças de hoje a melhor utilizarem os seus dispositivos e de uma forma mais cautelosa, de uma forma mais cuidadora, de uma forma mais cordial, no fundo de uma forma ética. E, portanto, era isto que eu tinha para contribuir. Obrigada. Obrigada, Sónia. Eu estou a tratá-los pelo nome, pode ser? Claro que sim. É muito mais agradável. Então, vamos ouvir agora o Luís Madeira falar-nos, emitir, se calhar, alguns juízes de valor sobre estas coisas deste novo mundo, deste mundo digital. É melhor? É pior do que o que era antes? Como é que será? Bem, muito boa tarde. É um prazer estar convosco. Agradeço o convite também. É um prazer falar sobre este tema. É um tema que me acara há muito tempo. Há muito tempo que eu estou a pensar sobre ele. Na Faculdade de Medicina tenho estimulado os jovens a pensar sobre ele. Acho que é importante que todos nós pensemos. Porque a comunicação social traz-nos imensos factos culturais na nossa época. O primeiro, de facto, muito conhecido é que os jornais dizem que nós vamos perder a nossa humanidade por causa digital, que um dia vamos ser todos saudados, não vamos ser reais, que a inteligência artificial vai nos suplantar. E a utilização digital na nossa vida tornou-se algo diabolizado e de alguma forma temido por muitos de nós. E eu gostava de dizer que existem imensas coisas positivas que o digital nos trouxe hoje como possibilidade. A primeira é, por exemplo, em muitos países em que existem horas de ponta deixaram de existir porque as pessoas ou trabalham em casa ou trabalham para países diferentes. E hoje em dia, por exemplo, na China, que antigamente os colapsavam o sistema, já não colapsam. É possível as pessoas que estão a trabalhar para os Estados Unidos saírem de casa às três da tarde. As pessoas que estão a trabalhar para a Europa saem noutra hora. A estrutura social mudou para melhor. Temos a possibilidade dos nomes digitais. Eu acho que há muitos de nós que têm uma inveja, talvez também seja artificial por esta parte da vida que eles nos poupam de ver, da ideia de poderem viver em qualquer lugar do mundo e viver de todas as formas. Existem exemplos muito interessantes. Existem exemplos das fábricas chinesas. Eu só gostava de trazer este exemplo que é, na China, existem mega fábricas com pessoas que nunca se viram ou se falaram. Porque as pessoas, pelo digital, conseguem continuar a ter os mesmos amigos e a mesma família com que viviam nas aldeias onde estavam. O que é que significa? Temos metrópoles enormes de pessoas que nunca comunicaram. Mas eu, à partida, gostaria de criticar a ideia de que o digital não nos oferece uma sensação de presença. E existem vários estudos a defender que, no digital, é possível... Não sei se algum de vós joga o computador. Eu jogo bastante o computador, por isso tenho de defender de alguma forma o digital. O digital traz um sentimento de pertença e de presença. que não pode ser mais reificado do que na experiência de maternidade. Eu acho que todos nós concordamos que não há nenhuma experiência mais próxima do que a maternidade. E o exemplo da maternidade filipina é um exemplo major sobre isto. As filipinas migraram para conseguirem remunerar as suas famílias nos anos 70, 80, para países europeus. E, nesse contexto, mantiveram a maternidade à distância. Neste momento, temos filhos de pessoas que tiveram mães à distância a serem avaliados sobre a experiência de maternidade que tiveram ao longo dessa sua desenvolvimento e que já são, à partida, neste momento, mães à distância também no digital. Ou seja, temos várias gerações de pessoas que estão a desenvolver-se e que funcionam naturalmente e normalmente que experienciaram a maternidade no digital. E, se a maternidade funciona, eu pergunto-me se não funciona uma consulta médica, se não funcionam outras coisas. Existem, de facto, muitos mitos e eu vou percorrê-los muito rapidamente convosco. O primeiro mito, o digital, é um mito positivo. O digital aumenta o diálogo. Eu acho que o digital comunga de um holismo, de vontade de todos nós partilharmos coisas, de um relativismo cultural e, de alguma forma, do nosso mundo globalizado. Mas o digital levanta imensas barreiras. E, como imaginam, na China, por exemplo, através do digital se consegue controlar a população. Temos outros países do mundo em que o digital serve para desinformação e nós não queremos que toda a gente tenha acesso a tudo. Como imaginam, antigamente, quando um pai tinha medo que um filho estivesse a fazer a geneira, o que ele fazia é trancá-lo no quarto. Hoje em dia, um pai pensa duas vezes antes de trancar o filho no quarto com um telemóvel, abre-lhe o quarto e põe-no na sala. Ou seja, o digital tem um conjunto imenso de possibilidades que alteram a nossa forma de estar e nos fazem temer o que é que alguém possa ter acesso a este conteúdo. Outro mito, para mim, bastante interessante, é que o digital não é parte dos seres humanos. É uma parte artificial. Um bocadinho como a agrilogística, que era a ciência da agricultura nos nossos antepassados, como aquela ideia de que a natureza está ali e nós podemos usá-la. A natureza é um substrato que o ser humano pode usar. Eu penso que a nossa era atual mostrou que isto não é verdade. Nós pertencemos à natureza, fazemos parte dela e estamos a viver as consequências de termos pensado desta forma. Mas o digital também, esta ideia de que nós estamos imiscuídos com as ecologias de uma tal forma que dificilmente hoje nós vivíamos sem elas. Um estudo assustador nos Estados Unidos mostra que uma mãe fica mais aflita de perder o telemóvel no seu mercado do que perder o filho. Ou seja, do ponto de vista prático, a vivência que nós temos de perder um objeto, não é que não tenham assustado em perder um filho, mas é a experiência de perder o telemóvel. É de tal modo violência para um ser humano que devemos pensar duas vezes sobre o significado que isto tem da nossa identidade pessoal. Da mesma forma, quando alguém nos apaga um perfil social, há pessoas que sentem a sua própria identidade a desvanecer-se. Por isso, nós fazemos parte também do digital. O digital reduz os bens sociais. Há quem diga isto. Vão ouvir falar muitas vezes sobre isto. Mas, na verdade, é verdade que o digital usa e que modifica muita coisa. É um mercado capitalista em que oferece muitos produtos a que nós temos de aceder e comprar. Muitas vezes até mensalmente adquirir bens. Mas também, sem o digital, não haveria a igualdade de participação que hoje observamos. Nem o software livre, nem o open access, nem a possibilidade de acedermos a tanto que hoje temos. Diz-se, por exemplo, que nas mãos de qualquer pessoa, neste momento, está mais informação do que o Presidente dos Estados Unidos da América tinha no final dos anos 90. Ou seja, nós temos muita informação na nossa posse. O digital reduz a autenticidade. Eu duvido sempre desta noção de que o anterior era mais imediato e, nesse sentido, mais rico. Porque há experiências no digital que são particularmente ricas. Convido-vos que nunca jogaram para experimentarem jogar computador. Há a imersão que o jogo de computador oferece. Mas também a ideia de todas as pessoas com deficiência psicomotora que no digital muitas vezes conseguem sentir-se plenamente integrados. que muitas vezes na sua vida social normal não conseguem. Temos muitos exemplos disso em estudos de pessoas que, com deficiência física, quando estão no digital, finalmente sentem-se nos seus grupos de pares, identificados, sem distinção, imersos e presentes. O digital reduz a presença e a empatia. Eu acho que basta vermos o conjunto de jovens que interagem na atualidade, na sua capacidade de ler a cosmologia daquilo que é uma interação digital, que muitas vezes nós já não pertencemos e nos faz confusão, mas que a imediatura do significado já é diferente do significado presencial. E eu diria mais do que reduzir a presença. O digital oferece-nos uma nova presença, diferente, com características novas, que merece ser pensada e regulada. O que acontece facilmente é uma desregulação do mundo digital, porque as regras do mundo atual, no nosso dia a dia, não são as mesmas. O digital é imaterial. Eu duvido esta imaterialidade do mundo digital, na medida em que nós podemos dizer que nós aqui sabemos quem está presente, eu sei que está presente, o Presidente do Conselho está presente, mas se eu tivesse um digital, num Zoom, e de repente a Presidente do Conselho entrasse dentro do meu Zoom, a presença de uma pessoa que tem um significado numa reunião, ou num momento digital, tem um impacto em relação aos outros. A nossa presença não é imaterial no digital. Nós existimos e conseguimos construir ou desaparecer, de acordo com o que nós significamos para as pessoas que estão presentes. O digital não tem nada sagrado. Há quem diga isto também, vão ouvir falar disto. Não há misticismo nem nada espiritual no digital. O estudo sobre a Igreja Protestante contradiz isto. O Protestantismo sem ícones físicos, que na verdade só tem ícones imagéticos. Já repararam que algumas religiões não têm ícones físicos e físicos, como o Catolicismo. O Protestantismo vingou com o digital e há pessoas que descrevem sentir que a imagem que têm um símbolo sagrado no seu telemóvel as faz sentir mais próximas de Deus do que as faz sentir a existência de uma imagem em casa. Mas a capacidade de comungar com algo que é espiritual, sagrado, místico, não nos está vedada pelo digital. O digital aumenta a possibilidade de diferença. Esta ideia é que nós podemos ser mais diferentes no digital. Para mim também é uma afirmação contraditória. Em que sentido? No sentido em que muitos de nós valorizam a diferença a priori. Não sei se pensaram alguma vez sobre isto, mas nós portugueses somos diferentes dos espanhóis e somos diferentes dos franceses e muitas vezes até fazemos brincadeiras com este assunto. Somos todos diferentes como povo. Na globalização houve uma destruturação das barreiras da nossa identidade e é possível a mim, por exemplo, estar mais próximo ideologicamente e da minha forma de ser com uma pessoa que eu conheci e que vive na Finlândia. Eu tenho amigos meus que vivem em várias zonas do mundo. Na Roménia, por exemplo, uma das minhas minhas amigas é romena. E eu identifico-me mais com ela do que com o meu vizinho que vive ao lado da minha casa, que não conheço. Eu não tenho vizinhos. Isto é outro problema da não urbanização contemporânea das cidades. Nesse sentido, o digital trouxe uma possibilidade de diferença, mas também homogeneizou partes das diferenças que existiam do ponto de vista social. Eu tenho só mais duas afirmações. O digital é mais seguro do que a vida pessoal, a vida analógica ou no dia a dia. Eu acho que as representações anteriores nestas duas comunicações mostraram bem que isto não é verdade. O digital tem um perfil de segurança físico, no sentido em que podem violentar-nos de várias formas, mas fisicamente nós estamos vedados pela distância que estamos da outra pessoa, mas existe uma violência psicológica muito marcada presente no digital e que merece ser tutelada, organizada, moderada e pensada. E relativamente a este assunto, para mim, é a minha última frase, que é o digital destrói a autoridade. Isto é um tema interessante na medida em que há quem acredite que o digital melhora a democracia, no sentido em que permite pessoas que não têm poder ou dinheiro, imitam opiniões e, no fundo, façam-se ouvir acerca daquilo que pensam. Antigamente, exigia-se de uma das duas coisas, ou seja, a influência em termos de poder formal ou a capacidade financeira de conseguir projetar-me e ter comunicação social comigo. Hoje em dia, temos os youtubers, os bloggers, todas as pessoas que oferecem e que nós chamamos de influencers, e que trazem imensa informação. Esta democratização da informação é algo que o digital nos trouxe e possibilitou. Com todos os defeitos que isso tem, como sabemos, na medida em que muitas destas pessoas adquirem, com fenómenos de massa, visibilidade sem nenhuma moderação desse conteúdo. Nesse sentido, é fundamental existirem novos regulamentos para a forma como o digital se propaga e se organiza. De que forma é que o vamos fazer? É, se calhar, um desafio que vos deixo. Como é que se pode pensar? E se calhar, voltando aqui ao que a doutora Sofia Paulino falou há pouco, que para mim é bastante importante, o digital não é uma droga no sentido em que nós pensamos habitualmente na evicção das drogas. Nós não queremos que as pessoas se droguem. Eu vejo muitas vezes o digital e a utilização do digital como o nosso comportamento alimentar, no sentido em que nós usamos a nossa alimentação e se tivermos uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa, somos obrigados a regular a nossa alimentação, mas a solução não é deixar de comer. Tem que se conseguir organizar a nossa relação com o digital. E nós somos todos chamados a isto. A nível micro e a nível macro. A nível micro, nas nossas famílias, como é que fazemos? Desligamos o telefone à mesa, o que é que fazemos? A nível macro, como instituições, somos obrigados a pensar sobre isto. Obrigado. Obrigado, Luís. Cumpriu quase o seu tempo. E eu aqui, a olhar para o telemóvel, a tentar controlar e não me portar mal. Acho que toda a gente se portou aqui bem. E levantaram aqui questões que eu acho que me parecem muito interessantes. vi mais os riscos nas primeiras apresentações, tanto aqui da Sofia como da Sónia. E vi mais o Luís na perspectiva otimista e na bondade de uma ferramenta que, de facto, é poderosíssima, e da qual poderemos também tirar muitos benefícios. De qualquer maneira, eu, se calhar, em vez de me pôr aqui a fazer questões e monopolizar a discussão, acho que temos já aqui uma pergunta ou uma sugestão que nos vem através do YouTube, e que não sei se alguém quer comentar e que eu lhes posso dizer o que é relativamente ao uso do anglicismo. Não é até que ponto deveremos tentar encontrar uma palavra que esteja mais próxima de nós e da nossa cultura para definirmos o que é o bullying. Posso comentar. De facto, não é fácil encontrar uma tradução que consiga incluir na mesma palavra, numa única palavra, toda a multiplicidade de comportamentos diferentes que o conceito anglo-saxónico de bullying engloba. Portanto, eventualmente, abuso, maltrato, porque temos várias formas de abuso por ação, por omissão, e verbais, físicas, psicológicas. A meu ver, talvez seja a expressão que mais... e porque inclui a questão da desigualdade de poder e da repetição. E é talvez... mas na nossa língua e talvez na nossa cultura, o abuso às vezes fica muito ligado a grupos etários específicos, a situações, por exemplo, de violência doméstica ou abusos infantis. Portanto, ainda há muito a tendência de utilizar ou de contextualizar, referenciar-nos mentalmente essa palavra de maltrato ou de abuso a outros contextos mais específicos. E a terminologia, o bullying, de facto, tem a ver com não o contexto em si, nem os atores em termos específicos, mas com o comportamento. E, portanto, bullying é um comportamento intencional com desigualdade de poder e repetido. E que pode ser verbal, físico, por ação, por omissão. E é muito estudado em idade escolar, em contexto escolar, em contexto familiar, em contexto prisional, em contexto de trabalho. Se bem que em contexto de trabalho utiliza-se mais o mobbing. Lá está. Aqui a nossa... sugerem assédio. Sugerem assédio. Sugerem assédio. É verdade. Mas, por exemplo, o bullying relacional não é um assédio, pode ser uma exclusão. É uma exclusão social de alguém. E não é propriamente uma perseguição, uma intimidação ostensiva de perseguição de alguém. E isso também é um comportamento de bullying. E, portanto, é muito difícil. Se utilizarmos intimidação, assédio, agressão, por exemplo, se a agressão for em situação de igualdade, dois miúdos do mesmo tamanho, força física, com o mesmo... com a mesma raiva, com o mesmo nível afetivo envolvido, em que não há desigualdade, não há um que esteja amedrontado pelo outro. É uma agressão, mas não é um comportamento de bullying. E, portanto, esta configuração de palavra que inclui tudo em português é mais difícil. Eventualmente, abuso. Ou não trato. Porque inclui tudo, tudo isso. Obrigada. Se calhar... Já tinha sido lido. Portanto, a questão era esta. Se não era altura... Passar agora para a plateia. Pedi a ajuda tal vez a... Estão ali? A Dra. Cíntia, obrigado. Alô, obrigado pelas intervenções. O meu nome é Ricardo Vilela. Trabalho aqui na Ciência Viva. Tinha duas perguntas para fazer. Uma à Sofia e outra ao Dr. Luís também. Primeiro, se calhar, começava pelo Dr. Luís, que é... Efetivamente, o digital traz-nos abertura e possibilidade de nós estarmos remotamente a falar com quem queremos. De trabalhar remotamente. E isso eu concordo a 100%. Eu sou super a favor do digital. Acho que nos trouxe muitas ferramentas. Agora, o medo que eu tenho é que... Um bocado contra o conceito de universidade, em que na altura, quando foi criado, o objetivo era termos pessoas de vários campos no mesmo sítio para poderem interagir e trocar ideias. Nós, com o digital, somos muito focados para o que vamos fazer. Se eu vou trabalhar e vou ter uma reunião, eu vou interagir só na altura e para aquilo. Se eu vou encontrar-me com alguém, é específico com aquilo. Enquanto que nós, fora do digital, o facto de eu estar a trabalhar 8 horas ao lado de colegas presencialmente, acaba por desenvolver ideias, por falar sobre muitos assuntos, o que nos faz progredir muito mais, às vezes, nas coisas e dar-nos perspectivas diferentes do que o que teríamos no digital. E, para si era essa a pergunta, era qual é que é a opinião e como combater isto com o digital. Ou seja, deixarmos de tornar um ser único, não é? Em que interagimos só com quem nos rodeia. E, ao melhor, sim, com quem nos rodeia, porque vamos no digital, exatamente... Tenho medo de ser um ser único. Para a doutora Sofia, o que eu tinha a perguntar é, há muito a ideia de que o digital veio trazer um... Veio tornar as pessoas piores, porque elas destilam ódio nas redes sociais, porque elas têm coragem de falar seja o que for. Enquanto que eu olho para as redes sociais mais como um método diagnóstico. Ou seja, na minha concepção, o tipo de pessoa que existe hoje sempre existiu, independentemente de haver o digital ou não. Aqui, o que eu vejo é que nós apercebemos de quem nos rodeia porque temos acesso à opinião delas que, muitas vezes, não tínhamos anteriormente. Ou seja, não que o digital esteja a tornar as pessoas um pior, mas que, simplesmente, nós conseguimos identificar. E, se calhar, eu pensando um dia, se tivesse filhos... Se calhar, houve muitos pais que nunca souberam como é que o filho era, porque ele estava fechado no mundo dele. E, hoje em dia, o facto de eles não terem medo, porque têm um ecrã para protegê-los, e dizerem tudo, pode tornar perceptível nós sabermos quem é que... Como é que é o nosso filho, ou quem é que são as pessoas que nos rodeiam. Queria saber a sua opinião sobre isso. E obrigado pelas intervenções. Talvez eu sugerisse juntar-se mais uma outra questão e, depois, responderiam, talvez, ao Ricardo. O que é que acham? Porque temos tempo limitado e eu penso que as questões vão, possivelmente, ser muitas. Eu só pedi o microfone... O cubinho mágico. Para dizer... Como? O cubinho mágico. O cubinho mágico. Para dizer que nós temos aqui na sala uma jovem que provocámos para se tornar provocadora nesta sala. Isto é, para ser um bocadinho a voz dos jovens aqui neste nosso encontro. Eu vou-lhe passar o cubinho mágico para que ela faça as questões que bem entender aos nossos conferencistas. Porque nós, na organização deste evento, provocámos, efetivamente, uma jovem para se tornar provocadora dos nossos panelistas. Muito obrigada. Por isso mesmo é que eu estava a dar a voz, sem ter dito, sem ter de explicitado. Obrigada, senhora Presidente, pela explicação. Obrigada, senhora Presidente. Acho que não tenho. Há imensos jovens aqui ou não? Há. Ok. A questão que eu tinha era se... Queria um bocado debater se estes... Ou seja, eu sou jovem, não é? Queria um bocado provocar esses jovens, tentar perceber como é que eles se sentem em relação ao digital. Tanto em termos de físico como em termos mentais. Porque, pronto, falo por mim, muitas vezes, e sem querermos, comparamos-nos aos outros. E, pronto, não era, portanto, uma questão para os oradores, as pessoas que estão aí em palco a falar, mas tentar provocar o público para que realmente se expressassem em relação a isto. Muito obrigada pela sua provocação e eu espero que os jovens lhe respondam. Eu devo dizer que uma das questões que ontem fui pela primeira vez perguntar à inteligência artificial era o digital e o conflito de gerações. E ele chamou uma atenção para esta questão do gap geracional. Ora, muito obrigada pela sua pergunta, porque vem exatamente poder pôr-nos em contato com a possibilidade deste gap. Então, a velhota a falar. Vamos ver se conseguimos ouvir os jovens. Boa tarde a todos. Aqui com o Cubinho Mágico. O meu nome é Catarina Coelho e estou aqui em representação do Sr. Bolsonaro da Ordem dos Farmacêuticos. Aproveito para transmitir os cumprimentos do Sr. Helder Mota Filipe. A minha questão vem um pouco no âmbito profissional e no âmbito pessoal, enquanto farmacêutica e enquanto mãe. Enquanto farmacêutica, eu não trabalho numa farmácia comunitária, mas faço hospitalar. Trabalhei muito tempo na área da saúde mental e, neste momento, faço a monitorização da prescrição toda da zona centro. Portanto, não já na zona de Lisboa, mas vai mais ou menos até à zona de Leiria. Depois de Leiria, algo que passa. E tenho-me vindo a perceber que temos a cada trimestre um aumento do consumo quer de benzodiazepinas, quer de medicamentos psicoestimulantes, como os metilfenidatos, em jovens e em adultos. A minha questão é, temos aqui uma linha muito tenue entre o doseamento dos nossos comportamentos. Até quando, ou a quanto é que o mundo digital nos servirá de motor para essa prescrição ou de desculpa? Porque, neste momento, a quantidade de jovens que são seguidos em consulta de pedopsiquiatria e diagnosticados com déficit de atenção é enorme. A quantidade de idosos que são diagnosticados com depressão e que já não têm nenhum relacionamento, na grande maioria das vezes, com o digital é imensa e as benzodiazepinas, numa faixa etária média, de um jovem adulto, estão completamente evidenciadas. Ao mesmo tempo, temos no mercado imensos suplementos alimentares sobre a forma de sprays, bocais, e é muito usual, e eu falo porque tenho filhos adolescentes em casa, encontrar colegas dos meus filhos com sprays calmantes que vão colocando na boca de meia, meia hora, porque não há problema absolutamente nenhum, de marcas, de laboratórios farmacêuticos conceituados. todos eles tomam o Loflacepatetilo, têm na carteira para a SOS, e isto realmente é aquilo que me parece uma maior preocupação. Até quando é que utilizamos a desculpa do digital como motor para a prescrição ou como desculpa para a prescrição? Depois, só para terminar, dizer ao professor que eu já perdi a minha filha no supermercado, e já perdi um telemóvel e não é comparável. Posso assegurar-lhe. Sim. Obrigada. Obrigada. Eu, se calhar, remedi agora para o nosso painel para que se pronunciassem sobre estas... Se calhar, falo de... Ricardo, da nossa jovem... Eu só queria responder em relação à pergunta, não sei se consigo, acho que isto é... São temas todos tão extensos, mas eu acho que o que o Luís falou e o que eu falei não se aniquilam um ao outro. Ou seja, o que eu falei, eu acho que se calhar não me consegui explicar de todo, porque o que eu estou a falar é a internet é um novo meio de expressão do sofrimento, não estamos suficientemente atentos a esta moldagem do digital do sofrimento. Ou seja, é preciso estar mais atento a como é que os jovens em sofrimento ficam mascarados através da internet. Isto não vai contra o digital ter uma série de vantagens. Ou seja, temos jovens que estão francamente deprimidos, estão francamente ansiosos e que têm imensos amigos online, têm uma sensação de auto-eficácia gigante nos jogos e isto é paradoxalmente o contrário da depressão. Por outro lado, em relação a... Só tocando, deixo o Luís falar que fala sempre muitíssimo melhor, acho que a mim faz-me alguma confusão a quantidade de ritalina que se anda a dar aos jovens. Por outro lado, não me faz assim tanta confusão que uma série de idosos sejam diagnosticados com depressão, até é um alívio, não é? Porque realmente eu acho que a sociedade é muito borderline no sentido e como evolui e portanto passámos de um período em que nem sequer havia depressão no idoso, eram todos dementes e agora são tratados. E os jovens, sim, há uma psicoeducação que é perversa quase, ou seja, toda a gente tem victância, se calhar agora, mas se calhar é melhor terem acesso do que não terem nenhum acesso como não tinham há 20 anos. Acho que mais uma vez temos que aprender a lidar com o que se passa atualmente e não propriamente demonizar o que se passa atualmente. acho que... Obrigado, Sofia. Não, eu só dar resposta também à pergunta que me foi, à preocupação que me foi feita. Eu vejo como experiência de dar aulas durante os dois, aulas universitárias durante os dois anos pandémicos, o impacto que isto teve nos jovens em termos da presença e não estou a falar de locais de trabalho, mas o facto de as pessoas não estarem lá, não se verem, não se conhecerem. Tenho muitos quadros de jovens que viveram em cidades, já agora estou a seguir da minha profissão como professor, para a minha profissão como médico, psicoterapeuta, de jovens que foram para Viseu ou para Coimbra para se distanciarem dos pais e terem sua vida académica e chegam a Viseu e Viseu num ano pandémico é muito violento porque não conhece ninguém, não há ninguém, não há ninguém na rua, não há nada para fazer e só tem um mundo digital à sua frente. Agora, eu nunca responsabilizei o digital só por isto porque eu acho que nós quando vamos e vamos num transporte público garantimos que pomos o nosso casaco ao nosso lado para ninguém se sentar ao nosso lado. Ou seja, de facto, temos vidas bastante solitárias, as pessoas dão muito valor, a existência solitária é uma coisa vangoreada pela contemporaneidade, há uma aceleração social muito marcada que faz com que, das vistas dos meus colegas médicos, a nossa interação no café, mesmo nas nossas instituições, vê-se coartada pela pressão de tempo, porque nós temos uma enorme pressão de atividades, pois a própria sociedade tem características que antecedem o digital e que eu penso que o digital favorece e de alguma forma vem bem a calhar. Ou seja, mais do que ser o digital que nos remove a nossa interação social, eu penso que serviu o propósito social de acelerar ainda mais a sociedade. E isto criou ainda outro problema na nossa privacidade que foi a invasão da esfera pública da nossa esfera pessoal porque não é só a esfera do trabalho que ficou perturbada porque na verdade as pessoas não estão lá e como tal não interagem, o trabalho já não é mais um sítio onde nós vivemos e sentimos-nos pertencentes, mas as nossas casas ficaram invadidas pelo trabalho. São power hubs, as nossas casas já não são lugares íntimos. A diferença entre eu estar a ver um filme e a jantar e estar a trabalhar e eu baixar o ecrã do computador. E isto alterou a atmosfera das nossas casas, a experiência social do que é ter uma casa, do que é relaxar e tenho muitos doentes meus que têm quadros de burnout neste contexto porque nunca chegam a relaxar. Quando chegam a casa não chegam para relaxar, já sentem que vão trabalhar. E esta é uma experiência muito violenta da contemporaneidade que o digital veio trazer. Coisas que eu ajudei a alguns doentes a pensar e ajudei porque caguei por ler sobre este assunto, prédios com salas de condomínio, muitos dos meus doentes iam trabalhar para as salas de condomínio para não estarem dentro de casa a trabalhar durante o período de Covid e ainda na atualidade. Mesmo os jovens, essa ideia de a escola era em casa, no momento em que acabava a escola continuavam no mesmo local. E esta experiência desorganizou-se socialmente e ainda hoje estamos a ver as consequências disto. Em relação à utilização de psicofármacos, eu acho que existe, de facto, por este motivo de aceleração social um impacto muito grande na saúde mental dos jovens, que o digital contribui, certamente. Está estudado, por exemplo, que jovens muito expostos ao digital continuamente têm mais dificuldade em lidar com a frustração, têm mais dificuldade em gerir expectativas a longo prazo e construir imagens a longo prazo. E isso é adicionalmente um problema pelo facto dos jovens estarem sentados a usar o digital. Ou seja, há simultaneamente um sedentarismo e uma desincronização da ativação cerebral, da ativação física e, de facto, os jovens poderem fazer atividade física tem um impacto enorme na capacidade de funcionar dos níveis de ansiedade, seja bioquimicamente, e não vou falar-vos de motivo bioquímico, seja até do ponto de vista do corpo ter a possibilidade de se expandir, de se desenvolver, como eu costumo gozar com alguns dos meus jovens que sigo e que dizem que estão a nível 100 no jogo e que estão a nível 1 na vida real, porque, na verdade, são magrinhos, cancelados e não fazem qualquer desporto e, normalmente, tem sempre um jogador muito bulky e enorme dentro do jogo que anda e está a nível 100 a jogar. Isto tem uma condicionante interessante. Por exemplo, na Noruega, um estudo, estou terminando aqui, que mostrou, não sei se tem esta noção, mas há uma coisa que nós chamamos de feminização do ensino. Há muito mais mulheres no ensino superior do que há homens, então, em medicina, a síndrome de 80% são mulheres. Isto tem vários impactos diferentes na prática da medicina, porque as mulheres escolhem determinadas profissões de intermento de outras, mas há uma coisa muito interessante que é, na Noruega, quando se removem as cadeiras dos rapazes, ou seja, na escola, se as raparigas estiverem sentadas e os rapazes estiverem de pé a trabalhar, têm as mesmas notas. E se os rapazes e as raparigas estiverem sentados, os rapazes têm mais notas que as mulheres. E, neste sentido, o que estamos a dizer é é diferencial em relação ao sexo, embora eu ache também em relação ao sexo isto tem relevância, faz diferença em relação ao exercício físico, mas, claramente, nos homens, isto tem um impacto maior. E, muitas vezes, nós vemos muito este subdiagnóstico na perturbação de apatividade da defesa de atenção nos jovens do sexo masculino, em que a sociedade não nos oferece a capacidade de fazerem desporto e de fazerem atividade física. Em relação aos suplementos alimentares, eu não vou expandir, mas, de facto, é uma preocupação minha grave neste momento pela falta de regulação, mas deixa bom porto, já que representam a Infarmed, a conseguir... A ordem farmacêutica, a ordem farmacêutica, mas os órgãos farmacêuticos lutarem também neste propósito. Acho que os médicos vão lutar neste propósito e acho que é importante regular-se esta utilização. Posso fazer uma pergunta como jovem? Não se entende. Para ser jovem nos últimos anos, é claro. O ensino, e não a nível das forçadas, porque acho que aí há por ter professores que se calhar hoje em dia mais próximos da idade ou podem-se a lecionar? Mas os nossos jovens quando andam nas escolas e entenda-se primeiro ciclo, como ciclo, terceiro ciclo, não é? E que nasceram nesta vertente digital muitos dos professores que lhes dão as aulas não nasceram nesta vertente digital e não acompanham com a velocidade que acompanham, não é? Qual é que seria a vossa... Se há jovens que se queixam disto, que não se sentem compreendidos e que acham que até são criticados por do outro lado e alguém que é tido em conta, que é um professor, não é? Que tem um peso na nossa vida importante e que não os compreende porque não nasceu nesta geração da tecnologia, se há jovens que se queixam disto e se no futuro talvez este debate deixe de existir tanto porque os futuros professores acabaram também já por estar dentro da tecnologia dos pontos positivos e dos pontos negativos. Eu, por exemplo, quando falo com os meus pais ou com os meus avós para eles é sempre pontos negativos na tecnologia e se calhar muitos professores podem ter este impacto também na saúde dos jovens. e a outra pergunta que eu queria fazer se eu me lembro... Ah, bolas, bolas. Isto é da idade. Jovem já sou. Bom, fica para já esta enquanto penso na outra. Ok. Veio de um jovem agora aqui vem... Ah, não, não. A moderadora abstece. Faz favor. Então, a pergunta que eu queria fazer é que nós somos estudantes de informagem de quarto ano e tivemos a falar enquanto grupo nós estamos a fazer intervenção na comunidade e estamos muito ligadas à saúde escolar e falámos aqui de uma boa utilização das redes sociais e nós como jovens somos muito utilizadoras e queríamos saber que estratégias são estas que nós devemos passar aos jovens que estamos a fazer promoção de saúde porque fica um bocadinho difícil de se eu pratico como é que eu vou dizer ao outro que não deves fazer desta maneira e é um bocadinho ajudarem-nos a perceber quais são estas estratégias. Sim, uma utilização mais saudável dos redes sociais. Mas não há uma resposta assim... Desculpa, só... Não há assim uma resposta direta assim estratégias comportamentais assim fazer assim alançado. Eu acho que é importante por exemplo, acho que se calhar toda a gente que usa... Eu uso, não é? Que usa... Se calhar eu estava mais habituada ao Facebook o Instagram faz-me confusão pela rapidez ainda maior que... Ou seja, para mim foi muito interessante perceber que a literatura que já existe literatura a dizer realmente isto. Ou seja, que esta... O viewer o ser viewer passivo das publicações dos outros que é uma coisa que eu vejo grande parte dos meus amigos a fazerem atualização de feed permanente, permanente, permanente que isto realmente induz sintomatologia induz sofrimento induz sintomatologia depressiva mesmo que nós achemos que não funcionamos por comparação acabamos sempre por ser levados assim a achar que a nossa vida não é assim tão boa é uma inferência direta ou seja mas isto não significa que então vamos apagar as redes sociais todas não é vamos usá-las de forma por exemplo a utilização ativa tem uma série de vantagens ou seja o partilhar opiniões o discutir coisas de interesse o selecionar se calhar os conteúdos que se tem ou as pessoas que se acompanham e usar de forma ativa ou seja não ser stalker no fundo é um bocadinho isto é não fazer stalking da vida dos outros que isso não interessa nada e ter uma postura mais ativa em relação às redes sociais acho que isto pode-se dizer por enquanto mas essencialmente é preciso pensarmos em conjunto acho eu então é mais interacionar os jovens a ter um consumo mais seletivo ativo e ativo ok só agora complementar o que a Sofia está a dizer ou seja respondendo também à pergunta que foi aqui colocada eu acho que uma das coisas que podem sempre pensar é qual é a idade da pessoa que está à vossa frente porque a capacidade que nós temos de funções executivas de dizer que não ou dizer que sim a determinada coisa depende da nossa idade o lobo frontal desenvolve-se entre os 16 em diante por isso não falar com jovens muito pequenos esqueçam os jovens falem com os pais ou seja do ponto de vista prático quem tem que regular o comportamento abaixo dos 16 anos são os pais a grande vantagem de termos uma pessoa que mandem nós é que nós jangamos-nos com essa pessoa e não nos jangamos connosco por isso é a grande vantagem quando o nosso pai tem que parar eu vou ficar irritado com essa pessoa mas se o meu pai não me mandar parar eu sou obrigado a continuar e como não tenho lobo frontal eu costumo dar o exemplo de estar alcoolizado quando nós nos alcoolizamos ficamos sem lobo frontal como tal dar a ideia de que perdemos a nossa capacidade de dizer que não e nós até certa idade não conseguimos por isso vocês se calhar com esta idade conseguem regular a vossa relação com o digital e quando são muito mais pequenos é mais difícil e essa relação deve ser feita por outro lado agora se estão a promover saúde mental em pessoas que usam muito o digital eu diria sempre 5 coisas importantes manterem as boas refeições e não se esquecerem de comer hidratarem-se dormir e acordar à mesma hora tentarem ao máximo não perder noites de sono por estarem no digital ter um animal de companhia e fazer exercício físico 3 a 5 vezes por semana são 5 coisas importantes a fazer eu ia perguntar outra coisa se me permitem aqui porque era quando estava ali o jovem eu estava a dizer aqui a pessoa mais idosa e enquanto pede ao psiquiatra também muitas vezes algo que me preocupa é o colocarmos na mão de crianças adolescentes às vezes mas crianças pequenas instrumentos poderosíssimos e relativamente aos que lhes oferecem imensas possibilidades relativamente aos quais eles não têm qualquer capacidade de controle uma questão uma questão que eu lançava e vai um bocadinho na linha do que o Luís Mandela está aqui a dizer é qual será o papel dos adultos aqui quer dizer porque pode ser algo muito interessante não é relativamente ao Ricardo eu perguntaria se não podemos abrir linhas de comunicação e de contato porque de facto há um fascínio também enorme da parte dos mais velhos das gerações mais velhas por aquilo que estão a ver aquela criança a fazer por aquilo que estão a ver aquele jovem a fazer isso é estimula e reforça a autoestima também da criança e do mais pequeno mas se nós somos capazes de fazer isto o adulto também pode liberalizar quer dizer é que o adulto também pode ficar ciumento daquela 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 capacidade e competência do jovem que lhe abre um mundo desconhecido e que nos assusta não é não sei o que é que vocês gostariam também de dizer sobre isso porque eu acho que talvez quando eu perguntei à minha inteligência à tal inteligência artificial esta coisa do conflito das gerações eu estava a ver se ela me ensinava qualquer coisinha pronto só me disse aquilo de Generation Gap pronto está bem ok mas o que é que a gente pode fazer não é eu tenho a minha questão há bocadinho quando eu terminei a minha comunicação era precisamente as minhas preocupações enquanto mãe e nomeadamente uma adolescente portanto que navega com muita frequência e a consciência que eu tenho que sendo de outra geração e eu sinto isso no discurso perguntavam há bocadinho se isto se sente no discurso eu sinto isto no discurso dos jovens esta incompreensão relativamente aos seus professores e aos seus pais e também sinto no discurso dos pais esta incompreensão relativamente à necessidade que eles têm de estar constantemente ou pelo menos se calhar mais tempo do que aquilo que os pais consideram que é desejável na internet nas redes na comunicação a conversarem uns com os outros às vezes conversam ao lado uns dos outros daqui para ali portanto do dispositivo daqui para o dispositivo dali e isto faz muita confusão às gerações dos profissionais de educação e à geração dos pais e eu sinto que isso sim é uma incompreensão que os miúdos sentem os jovens nomeadamente e que os pais também sentem eu acho que uma vez mais é importante algum equilíbrio e eu concordo com essas cinco regras e aproveitava a regra da refeição e do hidratar que seja feita em conjunto não é pronto portanto eu acho que os pais e nomeadamente pegando nesta questão do youtube que o Luís já respondeu com as cinco regras eu acho que os pais têm um papel fundamental em tentar em primeiro lugar compreender porque este de facto é o vosso mundo é o mundo dos jovens é um mundo que é profundamente digital e portanto há necessidade desta compreensão e depois há necessidade de encontrar um equilíbrio em que eu enquanto família enquanto pais não sinta que haja interferência ou enquanto professor em sala de aula nomeadamente não sinto que haja interferência na minha vivência ou na minha intencionalidade educativa pelo uso em determinados momentos que os jovens estão a ter relativamente aos seus por exemplo smartphones e portanto eu acho que há que haver compromissos há que haver tempos há que haver momentos em que são sagrados no sentido em que as horas de deitar têm que se cumprir as horas de sono têm que se cumprir os momentos em que nós temos que conversar uns com os outros e que temos que partilhar uma refeição também se devem cumprir com os telefones virados ao contrário sem som enfim como depois as regras naturalmente que oscilerão caso a caso eu acho que a principal talvez o principal sinal mais preocupante para os pais porque eu ouço muitas vezes o discurso se eles estão viciados estão viciados na realidade um vício quando é verdadeiramente estudado não tem nada a ver com a utilização muito frequente que os miúdos fazem hoje em dia um vício é uma coisa muito pior e portanto é uma coisa que interfere com o seu dia a dia que interfere com o rendimento que interfere com a vida familiar que interfere com a sua vida pessoal de higiene de hábitos alimentares e aí sim estamos a falar de vício mas eu noto muito no discurso dos pais que os meus filhos estão viciados mas só porque na realidade eles navegam imenso e é necessidade de encontrar esse equilíbrio temos aqui poxa não temos aqui de facto uma pergunta que vai nesse sentido da Licínia Ferreira que escreve assim alguns pais dizem que não conseguem controlar os filhos no uso da tecnologia como é que podem fazê-lo? vá lá desafio esta pergunta toca-me assim profundamente porque acho que nós trabalhando com adolescentes temos quase uma noção assim já uns anticorpos grandes com esta sociedade de hoje em dia em que as famílias são hiperpermissivas ou seja mais uma vez passamos de famílias hiperrígidas e muito ditatoriais para pais porreiraços hiperpermissivos que fazem muito estas perguntas assim do género ai não conseguimos controlar ou não sei o que fazer com o meu filho que fuma gansas ou não sei o que fazer porque o meu filho fica parte do computador quando eu tiro a ficha eu acho eu espero que isto fique gravado para eu passar a utilizar o que disseste há pouco não consigo agora reproduzir mas é tal e qual é assim os pais são fundamentais na colocação das regras e limites as regras e limites têm que existir não quer dizer que os adolescentes não devam até tentar contorná-las que é o mesmo que nós fazíamos quando éramos miúdos a tentar fugir de casa mas a regra tem que existir e eu acho que vivemos assim uma sociedade em que parece ou seja se ensinou que os pais e os avós e as gerações devem se tentar entender umas às outras mas tem que continuar a haver uma hierarquia e papéis diferentes portanto os pais dão ordens os filhos cumprem ordens e nesta linha assim de se zangarem também com a autoridade e não propriamente haver assim uma confusão de papéis em que quem manda aqui quem é o adulto aqui só ter uma nota menos positiva menos otimista do que vinha na pergunta que é esta ideia de que na atualidade temos então um gapo geracional em que temos professores que têm menos competências digitais e como tal se sentem separados dos seus alunos e vice-versa eu não creio que isto vá melhorar com o tempo ou seja a aceleração social é de tal ordem cada vez mais rápida que o gapo geracional vai abrindo-se cada vez mais ou seja acredito que dentro de alguns anos aquilo que nós achamos que é válido para agora passado 3 ou 4 anos já de ser válido e é uma coisa que os jovens sabem quando entram na vida hoje é que aquilo que é válido hoje não vai ser válido daqui a 3 anos isto é uma coisa muito diferente do que era antigamente porque antigamente nós tínhamos a nossa identidade construída com o nosso passado eu era sapateiro ou era professor a minha identidade vinha daquilo que eu tinha feito no passado na atualidade a sociedade acelerou de tal forma que aquilo que nós vamos fazer no futuro é aquilo que nos define a nossa identidade que é uma coisa muito assustadora porque como estamos num mundo muito incerto estamos permanentemente com um sentimento de insegurança da nossa identidade e a sociedade ao acelerar vai criando cada vez mais este gap quando é satisfação da compreensão eu acho que é difícil imaginar uma sociedade em que os pais tenham compreendido tudo o que os filhos pensam e os filhos compreendam tudo o que os pais estão a dizer ou seja o sentimento de incompreensão é transversal à parentalidade faz parte e na sequência do que o Sofia estava a dizer é muito importante para os pais e respondendo à pergunta percebam a diferença entre explicar algo para ser compreendido e mandar algo para ser cumprido há coisas que são mandadas e não vale a pena discutirem são para ser cumpridas e há coisas que são para ser compreendidas nem tudo é para ser compreendido não é possível explicar a um jovem que é para estar em casa à meia-noite ou à uma da manhã porquê à meia-noite? é porque eu estou a dizer que há meia-noite pronto e da mesma forma em relação ao digital há coisas que são regras que têm que ser cumpridas isto é a nossa prática também clínica da experiência de trabalho Obrigado temos aqui mais uma pergunta do Youtube não sei se aqui na sala há mais alguma ok vamos então porque penso que terão antes vê-se muito mal daqui para a placa eu só queria perguntar passamos muito tempo da nossa vida a ouvir que o ser humano é um ser de relação e é até que ponto é que este digital este mundo novo digital nos deixa construir estas competências relacionais e eu sei que há pouco o Dr. Luís falava que tem amigos longe que se calhar se sente mais próximo deles do que o seu próprio vizinho eu também isso é uma realidade mas até que ponto é que nós só ou seja não nos prejudica estas competências que são intrínsecas ao ser humano são mais perguntas ou querem parece que havia três não sei juntar mais algumas temos dez minutos eu queria fazer uma observação não é de jovem é ao contrário eu acho que está relacionada a dirmião se está ou não que é a relação entre o digital e uma cultura da felicidade e do entretenimento as pessoas agora querem estar sempre entretidas e querem estar sempre felizes e há como se fosse uma pressão normativa sobre os comportamentos em que já não é aceitável ver uma criança com birra ou que está a chorar muito ou que está não sei o que vai para o psiquiatra ou um adulto com uma fúria ou com triste está deprimido eu tenho visto pessoas que dão tomam antidepressivos porque lhes morreu uma pessoa na família quer dizer quando eu era mais nova o que se fazia era chorar não é? era o luto havia as pessoas tentavam consolar como pudessem e agora dá a ideia que face a uma noção de que a vida humana é para ser feliz e entretida o mínimo comportamento de sofrimento ou de angústia que fazem parte da natureza humana é logo assunto de preocupação será que precisa de medicação não tenho certeza se não é isto que está por detrás da muita medicação que já ouvimos aqui falar isto não tem obviamente uma correlação direta com o digital mas o digital ajuda muito porque isto é uma fonte de entretenimento eu se quiser fico aqui e não faço nada durante dias e dias a ver coisas e filmes giros ou até coisas com informação interessante eu acho que nós vamos nos esquecer depois de conseguir responder só dando resposta rapidamente esta tem mesmo a ver com o que foi dito se me permitirem porque faz um bocadinho a ligação daquilo que a doutora Ana Noronha disse e a parte do digital que de facto nos invade os sentidos nós vimos que hoje é muito difícil para os jovens estarem sem música sem imagem por isso o som a imagem são constantes cada vez mais constantes e o silêncio cada vez mais raro como se cada um de nós tivesse medo de se encontrar a si mesmo ou seja vive-se cada vez mais para os sentidos cada vez mais fora de si alienado de si era bom de vez em quando estarmos em silêncio conosco e com os outros mas há uma necessidade de preencher tudo e eu penso que este aspecto vai ser favorecido também pelo digital era um pouco o que a doutora Ana Noronha estava a dizer inclusivamente a possibilidade de nós sofrermos de nós chorarmos de nós estarmos tristes um dia de criarmos resiliência para sair do canto em que deprimimos naquele dia não podemos estar sempre num estado uniforme de satisfação e de alienação no fundo de nós próprios e um último comentário a questão não é se o digital é bom ou é mau aqui o velhinho Aristóteles ainda nos dá um lema bastante importante no meio a que está a vir tudo o digital existe e não o podemos diabolizar é para ser utilizado e é para ser utilizado da melhor forma possível sem excesso por isso e aqui entram as regras de que falaram por isso é preciso que os jovens utilizem o digital está aí uma ferramenta tem variedíssimas virtualidades benefícios tudo o que é excesso acaba no vício mas isso já no século 3º antes que isto Aristóteles dizia o excesso conduz-nos ao vício Obrigada mais alto uma outra se calhar será uma última leva de perguntas porque depois temos que finalizar portanto exatamente portanto eu vou ser rapidíssima até porque é mais um comentário do que a minha área é psicologia e também sou mãe e portanto é um dilema que vivo diariamente como devem imaginar porque há muitas coisas que na prática são bastante diferentes nomeadamente lidar com as redes sociais e com estes desafios que a educação das crianças nos traz mas a minha questão tem muito a ver com e no meu caso concreto sinto muito que esta precipitação e o acesso aos ecrãs aconteceu muito com a Covid porque na realidade os miúdos tiveram que ser colocados à frente de computadores para ter aulas online e portanto a partir daí sinto que por um lado e lá está não querendo diabolizar porque por um lado eu acho que eles desenvolveram competências extraordinárias minúsculos sabem trabalhar com computadores muito facilmente para eles é uma coisa que ainda há bocado falávamos sobre isso quando era miúda e tinha um computador eu tinha medo de tocar nas teclas e avançar porque de repente podia apagar o programa qualquer coisa eles não têm medo nenhum portanto aquilo avança-se download e vai por aí fora sejam aplicações ou seja outra coisa mas pronto isto muito rapidamente para dizer que não diabolizando eu acho que houve aqui uma precipitação na minha opinião houve essa possibilidade de os miúdos terem acesso à informação online que fez com que miúdos muito pequeninos muitas das vezes fossem colocados à frente de ecrãs e fossem transportados também para esta realidade virtual que até aí não conheciam mas também dizer que e concordo tem que haver um meio termo concordo também e se calhar mais como profissional que andamos a sobremedicar as crianças mas crianças e jovens neste caso mas também concordo que muitas das vezes aquilo que eu consigo a perceber-me é que quando não passamos para o patológico portanto quando na realidade eles jovens fazem a utilização das redes sociais nem sempre também é com propósitos maus aquilo que eu sinto muitas das vezes é que eles não na realidade não utilizam outras formas de relaxar e que aquela é a forma de relaxar obviamente que há outras o desporto conviver com os amigos etc mas esta também é e eu também acho que lá está como pais e lá em casa nós treinamos muito o não para a infelicidade dos pequenos é realmente necessário e é necessário não só quando são pequenos mas quando são adolescentes a questão da prática do não percebo também que se sintam incompreendidos muitas das vezes porque por comparação e a nossa geração a minha e de algumas pessoas que estão aqui apesar de tudo teve um contacto com o digital que foi progressivo que é aquilo que não acontece hoje de repente tudo mudou e dia para concluir mas pronto é basicamente isto é só mesmo comentado queria dar aqui oportunidade se calhar lia esta última pergunta que temos aqui do Youtube e vocês escolheriam aquilo que lhes parece mais importante porque eu acho que ficaríamos aqui toda a tarde a discutir estas questões o que me dificultaria ainda mais o papel de fazer uma síntese que eu não vou ter tempo sequer para fazer olhem a minha sorte portanto eu passo à pergunta do Youtube e peço aos nossos convidados que depois à laia de resposta façam aqui uma síntese daquilo que lhes parece o fundamental a resposta a estas perguntas que vos foram feitos ou comentados temos então vou só ler esta pergunta aqui do Youtube que nos vem da Tatiana Malafaia que diz que é doutora da Faculdade de Esporto de Pensuel da Universidade de Lisboa uma das investigadoras das investigações meu Deus tratou sobre crianças e ciberespaço ainda não encontraram ainda não têm resultados mas ela depois lança esta última questão pergunta-lhes se sabem se existem esforços nacionais na orientação que circunda as plataformas digitais ou seja o que é que está a ser feito no sentido de regular o uso destas plataformas nomeadamente pelos responsáveis exatamente ora bem eu sei que a Direção-Geral de Educação tem um programa de prevenção do bullying e tem uma uma outro programa também sobre internet segura e portanto que promovem uma série de práticas nos vários agrupamentos e nas várias escolas pelo país no sentido de promover uma navegação segura e a partir de uma navegação segura previne-se como é óbvio muito do comportamento do possível comportamento de bullying e de cyberbullying e tem um dos no âmbito da navegação segura net também tem um foco especificamente para a prevenção do cyberbullying e portanto essas orientações existem e a GES de facto está em articulação estreita com as escolas e depois as próprias plataformas também têm os seus locais de denúncia a questão que me parece aqui importante é que eu já ouvi esta expressão muitas das vezes é que a internet é uma terra de ninguém enquanto eu por exemplo educadora ou professora na minha sala no meu estabelecimento educativo nos meus corredores eu me sinto responsável por aquele espaço educativo onde eu sou profissional onde eu exerço a minha função e onde eu posso eventualmente advertir denunciar intervir se observar alguma situação de bullying de agressão enfim entre os meus alunos na internet é aquele espaço de que eu sou adulta responsável pelo espaço da minha sala de aula mas não me sinto adulta responsável o Instagram e o que eu nas minhas conversas nomeadamente com inspectores da judiciária que me diziam assim mas não mas na realidade todos nós somos responsáveis e todos nós temos um papel e podemos denunciar e portanto se enquanto navegadores e adultos responsáveis por um espaço que não é meu que é o Instagram que é o Facebook que é enfim os perfis para onde eu ando ou os locais ou as plataformas para onde eu navego eu não sendo responsável por elas posso ter um papel também denunciador e de intervenção e queria só pegar naquela questão porque me é muito cara que é a questão da relação mãe muito síntese a relação humana a relação humana começa por uma relação muito presencial nomeadamente através da maternidade e de investigar um bocadinho mais sobre o estudo da maternidade a distância mas há uma série de competências que de facto têm que ser aprendidas presencialmente e quando há um bocadinho falávamos que falava ali na plateia de que quando as pessoas são más elas são genuinamente más e vieram ao de cima aquilo veio ao de cima porque comentou desta maneira a comunicação através do digital desinibe-nos e portanto também há uma série de estudos que provam que de facto ao estarmos sentirmos mais distantes lá está presencialmente e desibidos e portanto é natural que possa vir ao de cima outro tipo de interação até descontextualizada não há o tom de voz não há as intenções muitas das vezes são descontextualizadas numa comunicação apenas escrita e portanto por vezes não somos propriamente maus mas há uma série de condicionantes que... Obrigada Estava aqui a estar Posava agora aqui a seguir neste esforço Muito rapidamente sim eu só em relação eu acho que é só preciso responder já que nós estamos aqui também de um ponto de vista clínico a questão só responder ou seja ainda bem que as pessoas nos procuram quando têm dúvidas que estão em sofrimento muitas pessoas vêm à consulta e nós devolvemos-lhes que não têm nada de patológico e não tem problema nenhum nisso um luto quando há lutos que têm sintomas depressivos que têm que ser tratados por exemplo disso eu acho que ainda bem que há uma aproximação e há realmente então com os jovens ainda mais mas com a população ainda bem que há uma aproximação ainda bem que há muita gente a recorrer a uma consulta de psiquiatria para na consulta lhe ser dito que não se passa nada de patológico com em relação à pergunta que foi feita eu acho que a resposta está na pergunta ainda bem que há espírito crítico para fazer essa pergunta ou seja ainda bem que conseguimos neste momento ter amigos assim à distância e sentirmos-nos confortáveis com eles é a parte boa mas é importante percebermos isso que é se calhar nós ali na fase da adolescência em que estamos a aprender assim a parte da competência social que temos que ser temos que levar uma tampa temos que ser rejeitados temos que lidar com a frustração não é? portanto temos que treinar isso obrigatoriamente o estar sempre atrás de um ecrã protege portanto temos que nos esforçar a ter as duas coisas não é? mas acho que o espírito crítico é exatamente saber fazer essa pergunta muito obrigado Sofia e agora Luís não esforço sinto-se ainda maior se possível muito, muito simplesmente eu acho que temos aqui duas contribuições da doutora Noronha e da professora do padrão Neves que eu acho que são relevantes que é a ideia do tédio do ócio do vazio dos longos verões de infância ou seja muitos dos jovens da atualidade não têm os verões muitos deles do que eu vivi eu vivi meus pais tinham uma casa junto ao mar no meio de uma floresta e eu passava quatro semanas consecutivas a cortar madeira e a pensar sobre o vazio porque na verdade não havia mais nada para fazer e o que é interessante é ver que durante o Covid houve de facto uma grande violência às pessoas que não tiveram longos verões de infância porque a ausência de estímulos que o Covid condicionou levou a um sofrimento psicológico e é giro ver como pessoas que os tiveram ou seja e aqui estamos metaforicamente a falar ou seja períodos longos da vida em que o tédio e o ócio e a ausência de estímulos existiu faz com que se esta comunicação que estamos a ter vos entediar vocês simplesmente dissociem e comecem a pensar em coisas porque é aquilo que nós aprendemos a fazer quando estivemos sem estímulos se já viveram num mundo de estímulos ficam desesperados de olhar para o telemóvel a tentar arranjar forma de aguentar o tédio o tédio é uma experiência interessante humana importante também e nessa mesma sequência em relação ao choro e terminando eu tenho uma pessoa que se guia para a minha amiga que dizia que ficou muito zangada quando tiraram o bebê chorão dos jovens e lhes deram os nanucos porque os nanucos não choram e como tal a ideia que a sociedade começou a ter agora é que os bebês não choram eles estão quietos estão calados e não era suposto estarem a chorar e isto modelou também a nossa compreensão sobre o significado de um comportamento infantil e isso teve um impacto eu gostava eu gostava então só de finalizar e terminar partilhando convosco esta reflexão que me veio agora por associação de ideias com estas últimas reflexões é que de facto o ser adulto tem muito a ver com a capacidade de estar só mas a capacidade de estar só não se desenvolve sozinho desenvolve-se exatamente na presença do outro e na relação com o outro portanto temos que pensar isto em que medida o digital nos aproxima ou nos afasta dos outros talvez seja também um desafio a que vamos responder e o digital às vezes aproxima-nos outras vezes afasta-nos e isola-nos bom vamos como trabalho de casa refletir sobre esta temática obrigado a todos foi um gosto estarmos aqui a discutir obrigado